Ainda te lembras, amor, como tudo começou, se te esqueceste ou não. Nosso primeiro beija-beija foi atrás da igreja, um bairro rico de frão. A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir e toda a leia também. Aquei-nos desse tal e para bem-veijar e não lembro o meu bem. Toda a volta gritou, até o padre ajudou, aperta, aperta com ela. A anda sempre a tocar, o povo todo a cantar, aperta, aperta com ela. Nós apertamos os dois, então aí é que foi, aperta, aperta com ela. Esse é uma coisa então, como sou nossa paixão, este pai não nos quer. Ganhar coragem para tentar-nos outra vez, fazer o que ela quer, o que diz e o que não diz. Pois a mulher é um mistério da paixão, segredo para se ouvir com a voz do coração. Quando elas dizem eu apostar no mais, encosta mais, encosta mais. Mas se disserem que não lhes põe a canção, desencosta para o abril e encosta para o abril. Na minha rua mora uma supeira, em vinte anos ainda não namora. Na minha rua mora uma supeira, em vinte anos ainda não namora. Aqui há dias, apareceu e chata, ai coitadinha, está perto da hora. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança? Eu sei lá, sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá, mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Vamos lá agora. Põe a mão na cabeça e agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha e vai acima e vai abaixo. Põe a mão na cabeça e agora na cinturinha. Põe a mão lá na perninha e vai acima e vai abaixo. Vem em cima e vai abaixo Quero ver toda a gente a cantar Esta moda que eu inventei Eu sou o índio, o foco ouro E até pó eu juntei Dança, dança minha gente Dança, dança quero ver Quem está triste, fique contente Quem não está vai empreender Põe a mão na cabecinha E agora me assinto de mim Põe a mão lá por mim Vem em cima e vai abaixo Vem em cima e vai Hoje eu vi Esse amor Que eu pedi E aquela dor É o que eu sei Que eu nasci É a vontade Do ser seu Estar tão linda É gostosa Sempre deixar nós Estar de dor Ai, eu dou-a A vontade Eu peito Naquele momento Falou Ai, falou Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos Nunca mais te ver É uma namorada É uma namorada Por amor Sinto falta dela Namorar com ela Nunca mais te ver Uma namorada Assim Sinto falta dela Namorar com ela E dos beijos Eu peito Eu peito Eu peito E eu peito Abreira do Mar 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 Abreira do Mar